Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem com a graça de Deus. Pessoal, no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês o passo a passo desse chaveirinho. É uma corujinha, eu fiz aqui usando o lacre da latra de sardinha e ficou bem bonitinha. E eu gostei do resultado e vim trazer o passo a passo para vocês. Vocês podem estar reciclando aí, usando um pouquinho material e fazendo um lindo chaveirinho. Ou então vocês podem estar fazendo também para usar como ímã de geladeira. Fica bem bonito, vocês podem estar vendendo aí por 6 reais, que dá para vocês venderem e estar ganhando aí um dinheirinho. Então esse vai ser o nosso passo a passo de hoje. Quero pedir a vocês que não for inscrito no canal, se inscreva, venha fazer parte aqui do nosso cantinho e nos ajudar aí. Se vocês puderem me ajudar com os anúncios, desde já eu sou grata a todos vocês que me ajudaram aí assistindo os anúncios. Porque dessa forma vocês me incentivam a estar trazendo mais conteúdo para vocês. Então esse vai ser o nosso passo a passo de hoje e eu espero que vocês gostem. Vamos lá, nossa lista de materiais e em seguida o nosso passo a passo. Para fazer meu chaveirinho eu vou usar essas três cores de linha, só sobrinha mesmo, bem pouquinho, amarelo ouro, vermelho sangue e um pouquinho do amarelo bebê. Aí vou usar cola tech bond, o isqueiro, agulha de crochê 1,75 milímetro, vou usar aqui um par de olhinho e vou usar esse lacre, esse é da lata de sardinha. Tem que ser o que é aberto aqui, porque temos que aquilo é fechado, esse aqui ele é aberto. Aí vai precisar da tesoura. E se for usar como ímã de geladeira, tem que ter a pedrinha de ímã ou argola de chaveiro, se for usar como chaveirinho. Esses são os materiais, agora vamos lá o passo a passo. Eu vou prender a minha linha aqui, ó, nessa parte maior. Prendi ela aqui, vou vir e vou fazer, soltou. Agora que eu vou vir, eu vou fazer pontos baixos. Aqui eu vou fazer 20 pontos baixos. Fazendo assim, um do ladinho do outro. Fiz aqui 20 pontos baixos. Agora eu vou vir aqui, ó. Aqui eu vou fazer, ó. Fazer 1... 2... 3... 4... E 5. Fiz 5, vou fazer 2 correntinhas. Agora aqui em cima eu vou fazer... 1... 2... E 3. Fiz 3, vou fazer 2 correntinhas. Agora eu vou fazer mais 5. 1... 2... 3... 4... 4... E 5. Aí eu vou vir aqui, ó. Quando eu iniciei, vou fechar com 1 ponto baixíssimo. Fazer 1 correntinha e vou cortar. Já arrematei aqui a linha, ó. Cortei aqui onde eu iniciei. Agora aqui eu vou iniciar a carreira de ponto baixo. Vou laçar aqui a linha. Aqui eu venho e faço 1 ponto baixo. Já vou prendendo essa linha aqui. E vou fazendo 1 ponto baixo em cada ponto. Vou dando 1 volta aqui. E já vou escondendo essa linha. Fazendo aqui 1 ponto baixo em cada ponto. Aqui em todos os 20 pontos baixos. Aí eu vou fazer, quando eu chegar aqui, ó. Aí eu volto. Cheguei aqui na lateral. Já contei. Até aqui eu tenho 20 pontos baixos. Que foi aqui os 20 que a gente fez no início. Agora aqui a gente já vai iniciar pra fazer os 5. Que já é dentro do outro espacinho. Entro nesse primeiro aqui, ó. Eu faço 1. Ó, 2. 3. 4. E 5. Agora o próximo vai ser aqui dentro do espaço de 2 correntinhas. Vou entrar e vou fazer 1 ponto baixo. 2 correntinhas. Agora eu vou fazer... Mais 2 pontos altos. Agora eu vou fazer 3 correntinhas. Laçar aqui, ó. 2 argolinhas do ponto. Fazer 1 ponto baixo. Vou voltar aqui. Vou fazer, ó. 1. 2. Fiz 2. Vou fazer... 3 correntinhas. E 1 ponto baixo. Fiz aqui 1 leque. Aí já entra aqui, ó. Já vou fazer os 3 pontos baixos. 1. 2. Que foi os 3 que a gente fez. Aí 3. Aqui eu pulei 1 aqui, ó. Fiz 3 pontos baixos aqui. Aí já vai dentro do espaço de 2 correntinhas fazer o outro leque. Aí eu vou fazer o espaço de 2 correntinhas. Faço o ponto baixo. Subo. 2 correntinhas. E vou fazer o leque. Essas 2 correntinhas já vai valer como um ponto alto. Aí eu vou fazer 2 pontos altos. Ficando aqui com 3. Faço 3 correntinhas. Laço as 2 argolinhas do ponto. Fazer 1 ponto baixo formando um picô. Agora eu volto e termino o meu leque. 2 pontos altos. 3 correntinhas e 1 ponto baixo no mesmo espacinho. Terminei aqui o leque. Agora eu volto fazendo ponto baixo. Até chegar aqui. 1 ponto baixo em cada ponto. Agora aqui eu faço o meu último ponto baixo. Entrando onde eu iniciei, faço 1 ponto baixíssimo. E agora eu vou cortar. E vou arrematar essa linha vermelha. Já cortei a linha aqui, ó. Já arrematei. Agora a gente vai fazer os pezinhos. E fazer o bico. Eu vou prender aqui, ó. Eu vou usar bem pouco. Eu vou cortar aqui. Que eu vou prender. Vou passar por aqui. Por esse maior. Vou entrar aqui. E vou prender. Prender aqui a minha linha amarela. Prender aqui a linha. Agora aqui vocês procuram o jeito que for melhor pra vocês fazerem. Aqui é um pouco chato pra fazer, mas a gente consegue. Entrei aqui, ó. Vou laçar a linha lá embaixo, ó. A linha tem que ficar por baixo. Tá vendo que ela tá por baixo aqui, ó. Aí a gente entra aqui nesse menor. Laça. Puxa. Vem aqui. E pega aqui por dentro do maior. Aí eu vou puxar aqui, ó. Fiz o ponto baixo. Faço uma correntinha. Laço a linha na agulha. Volto aqui, ó. Dentro do menor. Vou lá. Pego. E puxo. Agora eu vou tirar somente as duas argolinhas, ó. Segurei aqui na agulha. Laço novamente. Venho. Passo aqui dentro do menor. Vou lá. Pego a minha linha. Puxo por cima. Venho. Agora eu vou tirar aqui as duas argolinhas. Ficou assim, ó. Os três. Agora eu vou fechar os três juntos. Já finalizei aqui, ó. Puxei. Agora eu vou puxar aqui pra trás. Pra... Fazer o arremate desse fio aqui atrás. Aqui eu vou cortar e vou queimar. Fica assim. Agora aqui a gente vai fazer os pés. Com a linha amarela. Eu vou vir aqui, ó. Aí aqui a gente tem os vinte pontos baixos. Aí aqui a gente conta, ó. Do primeiro. Que é aqui, ó. Aqui é a divisão. E aqui também, ó. Aí aqui eu vou contar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nos nove eu prendo. Conta, ó. Nove. Aí prende. Um, dois, três. Isso aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove. Prende aqui. Aí eu venho, faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Volto no mesmo espacinho e faço um ponto baixo. Eu vou fazer isso por três vezes. Ó. Fiz o ponto baixo. Volto, faço quatro correntinhas. Aí venho no mesmo espacinho, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Agora eu vou fazer o ponto baixíssimo. No mesmo espacinho. Volto, ó. Giro e faço um ponto baixíssimo. Aqui eu já vou cortar a linha. Vou puxar aqui, ó. Agora eu vou virar, puxar pra trás. Entro aqui no mesmo espacinho. Aqui, ó. Vou arrematar essas duas pontas de linha. Fiz o primeiro pezinho. Aí venho do outro lado e faço a mesma coisa. Conto aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e prendo. Aí aqui eu vou fazer o outro. Já fiz aqui o outro pezinho. Ficou assim, ó. Agora a gente vai aqui colar os olhinhos. Eu vou colar um aqui, ó. E o outro aqui. Ficou assim, né? Agora aqui, ó. É só vir e colar a pedrinha de imã. Pode colar aqui, ó. No meio. Ou aqui embaixo ou em cima. Onde você se preferir. Se for usar como chaveiro. Colocar a argolinha de chaveiro. Eu vou abrir aqui o meu. Vou vir aqui no meio. Vou colocar aqui. Coloquei aqui, ó. Aí agora eu vou fechar. Aí fica assim, ó. Tá pronto o nosso chaveiro. Tem outro aqui, ó. É bem bonitinho, simples e rápido de fazer. E esse foi o nosso passo a passo de hoje. E eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham entendido. E que vocês façam aí bastante, tá? Pra vocês estarem vendendo. Ganhando dinheiro. Reciclando. Usando aí as sobrinhas de linha. E fazendo um lindo trabalhinho. E fiquem todos com Deus. E até a nossa próxima aulinha. Com mais um passo a passo. Tchau.